Salve a igreja e comparte o Senhor Estou muito feliz por estar na casa do Senhor É a primeira vez que eu prego, mas eu já orei e o Senhor está comigo, eu creio E essa palavra está em Marcos capítulo 4, versículo 31, 35 E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para outra margem E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco E havia também com ele outros barquinhos E levantou-se grande temporal de vento e assobião As ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada E despertaram, dizendo-lhe, mestre, não tem importo que perecemos E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar Cala-te, aquieta-te, e o vento aquietou E houve grande bonança, e disse-lhes uns aos outros Porque, pois tão tímidos, ainda não tem de fé E sentiram grande temor e diziam uns aos outros Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa palavra, irmãos, fala muito sobre fé E começando, eles falaram que naquele dia foi já tarde Aquilo começou já tarde Então, falaram que passemos para a outra margem Quer dizer que Jesus estava com eles a todo momento E eles deixaram a multidão Então, tinha uma multidão ao redor de Jesus E quem Jesus chamou para ir com ele? Os seus amigos Porque quase todo mundo ali ao redor dele Não era amigo do Senhor Não era amigo de Jesus Então, ele levou só os seus amigos com ele Então, começou um grande temporal É de vento e assobião De maneira que já se enchia o barco de água E a gente também tem um barco na nossa vida Quando começam as dificuldades Já vai entrando no nosso barco as dificuldades As dificuldades já começam a entrar no nosso barco E de maneira que já começam a afundar Tem uma hora que você não vai aguentar Mas Jesus diz uma coisa para você Eu estou contigo Essa causa também é minha Eu estou contigo Eu estou contigo no seu barco Aí, eles foram lá e falaram para Jesus Jesus, não te importe que perecemos? É igual com a gente também, irmãos A gente dobra o nosso joelho Quando a gente está em dificuldades A gente dobra o nosso joelho E fala, Senhor, tem misericórdia de mim Me ajuda nessa tempestade, Senhor O Senhor me conhece Sabe que eu estou passando dificuldades, Senhor Me ajuda, me socorre Mas quando o Senhor vê assim O meu filho não tem fé Se você tiver fé Ele vai e age Mas se você não tiver fé Ele não age Ele espera só mais um pouquinho Eu vou esperar só mais um pouquinho Para ver se meu filho tem fé Eu vou esperar Na hora que ele tiver fé Eu vou agir E aí Jesus foi E acabou toda aquela tempestade E o Senhor perguntou para eles Por que tão tímidos Ainda não tem de fé? E Jesus pergunta hoje para vocês Por que você não tem fé? Por que você não tem fé? Por que você não tem fé? Confia em mim O controle está nas minhas mãos E na hora que eu ver Que você tem fé Eu vou agir E vou fazer o que você mais espera Eu vou fazer mais do que você espera Muito mais E aí Eles não sabiam que Jesus Era o nosso Senhor Que ele tinha poder para acalmar aquela tempestade E eles não sabiam Porque ele era o professor deles Falava a palavra Que Jesus falava a palavra para eles Jesus Jesus falava a palavra do Senhor para eles Para eles conhecerem a palavra do Senhor E eles perguntaram uns aos outros Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Eles sentiram um grande temor Eles ficaram surpresos Com aquele poder que o mestre deles tinha Que o nosso Senhor tinha E nós temos que reconhecer O poder que o nosso Senhor tem Nós temos que reconhecer o poder Que ele pode acalmar a sua tempestade Temos que saber isso, irmãos Que ele está na nossa causa Ele está no nosso barco toda hora E ele estava na pompa dormindo Por que ele estava dormindo? Porque ele estava esperando você ter fé Ele já sabia que aquilo já estava acontecendo Ele fez aquilo para ver se o meu filho tem fé Para ver se o filho dele tem fé E na hora que ele vê que você tem fé Ele vai agir Ele vai agir Não fique esperando não, irmãos Ora e dobra os seus joelhos Ele vai orar Ele vai agir Pedir socorro para Deus Porque é isso que nós temos que fazer Nesse momento de pandemia E isso que precisamos fazer Nesse tempo que a gente está passando tripulações Nós temos que dobrar nosso joelho E pedir misericórdia do Senhor Pedir Senhor Senhor, tem misericórdia de mim Me socorre nessa hora que eu estou Em tripulações, Senhor É nessa hora que precisamos Dobrar o joelho do Senhor Entregar a nossa vida Às mãos do Senhor, irmãos E quando ele vê que você tem fé Ó, meu filho tem fé Eu vou lá e vou agir Eu vou agir Meu filho tem fé E Jesus vai lá E transforma tudo Mas ele tem que ver se você tem fé Na hora que ele vê que você tem fé Sabe o que vai acontecer? Você vai chegar lá no topo Vai chegar na linha de chegada É ali que você vai cantar o hino de vitória Que tudo isso que você está passando Vai passar E você vai cantar o hino de vitória Você vai cantar como Miriam Quando ela chegou lá No final ela não dançou Ela não se alegrou É assim, irmãos Que quando você Quando a gente passar essa pandemia Quando tudo acabar Vamos dançar como Miriam Vamos dançar como Miriam Porque a fé A fé é o firme fundamento Das coisas que não se vê Mas é as coisas que A certeza das coisas que se espera Você não vê Mas você tem a certeza Que tudo isso vai passar A fé é uma coisa muito importante Na vida do crente É uma coisa que você confia Que vai passar E nessa hora Você precisa ter fé Você precisa ter fé, irmãos Mas aquela fé, sabe Agarrada Sabe Aquela fé forte Que você tem fé Que você tem fé assim Eu tenho fé Isso vai Vai passar Eu tenho fé Que essa pandemia Vai passar Eu tenho fé Que eles que estão Na rua Se drogando Que estão fora Da presença do Senhor Vão voltar Eu tenho fé Nisso Você tem fé Nisso? Que aqueles que estão Lá fora Que não conhecem O poder de Deus Vai saber Que o Senhor É o único salvador E quando você ter fé Você vai chegar lá em cima Com a sua coroa Cheia de pedra E isso é muito importante Irmãos É muito importante A gente ter fé Porque é assim Que as coisas acontecem Não é a gente Esperando Se Deus vai fazer Se não vai É a gente ter fé E dobrar nossos joelhos Que é assim Que Ele vai fazer E eu E eu te falo hoje Marque isso Na sua vida Para sempre O Senhor Está no seu barco E Ele está Na sua causa Tenha fé Que os seus problemas Vão passar Que essa pandemia Vai passar Em nome de Jesus Eu agradeço Essa oportunidade Em nome de Jesus Amém E eu te falo hoje E eu te falo hoje E eu te falo hoje E eu te falo hoje